Bem, amigos do Motobike, estamos de volta para comentar a segunda etapa da Copa do Mundo de Motobike de 2021. Dessa vez as provas aconteceram na República Tcheca. Mais um nome difícil de a gente falar, né? Novemestro Namoravê. Não sei se está certo, mas eu acho que é isso aí. República Tcheca, uma pista muito difícil, uma pista muito técnica. A gente teve ali situações que choveram, então teve bastante lama. O pessoal vai comentar aí para a gente os acontecimentos que teve nessa etapa. E assim como na primeira etapa, a gente teve disputas muito bonitas, tanto no Short Track quanto no XCO. Muita emoção. E hoje o time que está compondo aqui, temos a Ana Luíza. Olá, pessoal. Tudo bem? Danilo Caruso. Fala, galera. Vocês estão bons? Eu também. Talistotino. Fala comigo, pessoal. E o Del Bonetti. Grato pelo convite mais uma vez e vamos em frente. Obrigado. É isso aí, pessoal. Para começar, assim, até um pouco triste falar, né? Bolão. A gente fez o bolão na semana passada e ninguém ganhou. No nosso ranking ali, todo mundo está com a pontuação zero. Não sei se tem alguém que quer comentar alguma coisa, se ficou decepcionado ou não, mas a questão é que está todo mundo partindo do mesmo lugar, como na rodada passada, né? Agora a gente tem mais quatro semanas aí para identificar os melhores competidores ali que vão poder estar em Léo Gang. Eu acho importante frisar que, assim, apesar de ninguém ter acertado nada, o Danilo fez um bom chute no SINC, né? Sim, exatamente. Eu estava assistindo até a prova hoje, ele lá disputando, empates lá chegando, tinha um momento top 3 e eu pensava no Danilo. Eu falei, poxa, ele falou o SINC, ele citou aquela questão da República Tcheca e tal. Mas uma observação interessante, até o Danilo ia comentar, eu estou observando muito o SINC, a estrutura física dele, ele está muito mais forte, né? Apesar que ele é um cara que apresenta pedalar fazendo força o tempo todo, mas ele está fisicamente, está mais forte, né? Eu observei isso. Mas a prova foi aquela quebra de paradigma que quebrou o bolão de todo mundo, então foi bem assim. A torcida e o narrador ali na República Tcheca deve levar ele para frente. Eu não notei isso do físico dele, não, mas é um atleta que sempre me chama atenção, porque no retrasado, eu acho, teve uma prova e foi aí que eu descobri, ele tem algumas arritmias. E ele teve uma arritmia durante a prova, parou, esperou melhorar e pau na máquina de novo. É, e teve uma que ele abandonou por conta disso. Até a história, acho que foi no ano passado isso, ou no ano retrasado, não lembro. Ele teve uma que ele se esforçou e teve uma que ele teve um pico muito alto e aí teve de abandonar e ninguém entendeu nada, né? Do nada, assim, que abandonou. Doideira, né? Para para calibrar o coração, é isso? Faz a recalibragem do coração e volta para a prova. O negócio é que o Gustavo vai falar, esses vão ver, só deu francês, é carô, sarô, griô, todo se calcou. E ali é conto, né? Vamos começar de resultados, primeiro vamos falar dos brasileiros. Para começar aí, vamos falar do CI Junior Sears. A gente teve a Gil Gil de novo, né? Na décima nona colocação. Ela conseguiu subir algumas posições em relação à etapa anterior, né? Ela tinha ficado em 21º, agora ela ficou em 19º. Foi uma prova difícil, ela largou ainda, não tinha começado a chuva, né? E depois ela pegou uma chuva ali durante toda a prova. Assim, o percurso já era um percurso técnico. Eles incluíram a parte de Rock Garden na prova, né? E com o Lama, então, imagino que o desafio tem sido exponencial, né? Não vou nem falar que é o dobro do desafio, não. Deve ter sido muito, muito mais desafiador. Mas eu vi a publicação dela no Instagram, ela comentou que estava bem satisfeita, né? Com a prova que ela fez. Mas vamos aos nossos especialistas aqui. Fala aí, galera, o que vocês acharam, né? Do percurso, o que vocês acharam dessa questão da chuva? Como é que pode ter dado todo esse desafio para ela? É, a principal, a questão do desafio, além da chuva, e ela correu de Hightail, né? Então, eu até falei com ela essa semana, ela trouxe um pouco disso, a questão da Hightail, o tal, da chuva, a pista, a questão das raízes. O próprio Rock Garden fica pesado. Mas a Gil Gil, ela é uma dessas atletas dessa nova geração, está vindo aí. Porém, é uma atleta que, para o desenvolvimento dela, carece muito agora ela focar no processo mesmo, na estrutura em volta dela, que ofereça condições para que cada mais ela evolua no esporte e também seja uma atleta brasileira que puxe também essa turma, assim como o Henrique fez em relação à evolução do esporte aqui para a gente, né? Porque a gente precisa de nomes, precisa de atletas que façam isso. E hoje eu vejo a Gil Gil como uma das atletas que, possivelmente, bem trabalhada, bem estruturado o trabalho em volta dela, ela pode entregar isso sim. Então, mas ela fez uma grande prova, dada uma questão da quarentena, ela ficou em Portugal, depois das duas semanas de treinos, duas, três semanas de treinos para as duas provas. e tanto tempo afastada de meninas que estavam competindo mais constantemente em nível mundial, a categoria dela. Top 20, né? 19º. Excelente resultado. Acho que o Del falou tudo, nem cabe completar muito, mas eu acho que um top 20 na Júnior aí, com todas essas condições, a hardtail nessa pista cheia de raiz, mas, pô, imagino que deve ser complexa. Bem complexa. Todo mundo correndo de fuga. E essa coisa distante das competições, pô, é um resultado legal. Primeiro ano de Júnior, acho que, com certeza, a gente vai escutar falar do nome dela bastante aí para frente. Ela mostrou que tem para entregar. É, a gente teve outro resultado de um jovem, né? Muito, muito bom. É o Alex Malacate, ele fez a estreia lá na Sub-23. A primeira corrida dele, se eu não me engano, que ele está correndo pela nova equipe dele, a equipe britânica, né? Ficou em 28º lugar. Então, também é um resultado muito expressivo, né? Diante de todo o contexto, e diante também do nível que é da prova, né? E o garoto só tem 18 anos, né? Então, assim, passa por um processo de muita evolução, com certeza. Um novo desafio, né? Morando fora do Brasil. A gente tem que considerar todas essas coisas. E ele largou, se eu não me engano, na posição 90, né? Então, assim, ele passou muita gente. Já era um percurso muito difícil. Ele teve um grande desempenho na prova, né? O Alex fez uma prova incrível. Pô, tempo sem competir. Acabou de sair da Júnior. Primeira prova na Sub. Primeira prova na equipe nova, né? Uma equipe agora com uma estrutura totalmente diferenciada. Uma equipe europeia, tem estrutura na Copa do Mundo. E ele largou, acho que em 61, se eu não estou enganado. Bom, é 60 alguma coisa. Ele escreveu no post que ele teve uma largada não tão boa, alguns problemas, e caiu para 90. E daí, de 90, ele foi escalando até 28. 28, numa Copa do Mundo, Sub-23, é incrível mesmo, né? É incrível. Sim. Primeira prova na Sub-23, ele já faz isso, né? E ele já é um exemplo claro dessa estrutura que a gente comentou no caso da Jiu-Jiu, de todo um processo e tal. Então, ele já começou a vivenciar isso de uma forma totalmente full ali. E aí, assim, uma perspectiva muito grande que ele vai ser um dos grandes nomes aí do país. Claro, dependendo, quem sabe a gente vai torcer para ser mundial também, é o que a gente torce. Mas, que oportunidade. Então, é bom. Isso é bom até para ele entregar os resultados e, assim, as estruturas brasileiras, né? As marcas, nesse caso, abrirem os olhos e verem a necessidade disso, porque o esporte, ele está ficando cada vez mais complexo para um atleta entregar o que um pedicoque, o que uma leconta entrega. Não é só, vamos lá, treinar, segue a planilha, volta para casa, dorme o ovo e a batata e boa. Então, ele vai vivenciar esse processo no tudo e a gente vai acompanhar, vai ser legal isso aí. Isso puxa o nível do esporte para cima, né? Quanto mais a galera estiver indo bem. E eu senti falta do Gustavo Xavier lá. Também acredito que ele poderia ter um grande resultado. Ele foi muito bem, não lembro o resultado certo, mas também foi muito bem o ano passado, que era o primeiro ano de sub dele também. Então, pô, vamos ver se ele vai ter oportunidade de estar indo na etapa dos Estados Unidos no final do ano. Não sei como vai ser. Bom, pessoal, passando agora para a Elite, né? No Feminina, a gente teve a Raiza e a Jaque correndo. A Raiza ficou na 62ª posição, a Jaque ficou na 88ª. Então, as duas aí tiveram resultados melhores do que na etapa anterior da Alemanha. E vale lembrar que essa etapa de agora é a etapa, se eu não me engano, é a última etapa para definir a vaga olímpica, né? Melhoraram a prova em relação ao anterior, mas sentiram bem o baque de todo esse tempo fora de competições, as duas. E eu esperava até um pouquinho mais. Imaginava que a Jaque poderia entregar até mais. Eu contava um pouco mais com isso. e gostei da prova da Raiza hoje. Foi bacana. Acabei vendo depois o post dela e tal. Mas eu fiquei um pouco mais com expectativa na Jaque nessa entrega aí, nesse momento. Mas a gente sabe das condições, toda dificuldade, a falta de estrutura, aquela que sempre menos morre. Então, é a mesma coisa quando vai para uma prova amador, né? O Danilo pegava, colocava a bicicleta, o galão de água e vai. Mais ou menos assim. São as provas não dessa forma, é claro. Mas o sufoco é similar, entende? Bom, eu esperava mais da Jaque nessa relação, porque ela estava morando no exterior já. Então, esse tempo em que ela esteve lá sem a necessidade de fazer a quarentena, eu acredito que ela poderia ter entregado melhor, né? Uma questão de resultado. Mas aquilo que eu realmente espero das atletas é que elas consigam se desenvolver numa boa perspectiva. A Raiza, por exemplo, tentar figurar ali de novo, top 20, top 30, igual ela fez há três anos atrás. A gente sabe da capacidade dela para isso. Ver, poder observar isso de novo. Mas quem somos nós aqui para julgar o processo de cada pessoa? A gente tem que olhar para o que aconteceu, o resultado não foi entregado, mas torcer para que, como brasileiro, a gente quer o desenvolvimento do esporte no país, que elas consigam galgar melhores espaços ali. Bom, pessoal, passando agora para o resultado masculino da elite, a gente teve o Avancini. O Avancini terminou aí na 23ª colocação. Ele fez a disputa do Short Track na sexta-feira, terminou na 13ª colocação. Foi uma... A disputa do Short Track já foi bem intensa, né? E foi muito desafiadora, assim, foi muitas mudanças de posição, foi muita estratégia dentro da prova. E aí, no XCO, não sei o que pode ter acontecido ali, parece que ele não largou muito bem, então foi terminar na 23ª colocação. O Cocuzi... Lembrando que o Avancini já está com a primeira vaga olímpica, né? Garantida. E aí a gente tem o Cocuzi e o Miller, o Guilherme Miller disputando a 2ª vaga olímpica. A gente teve o Cocuzi com a 26ª colocação. E o Guilherme Miller fechando na 75ª colocação. Então, também a mesma questão, né? A gente não sabe ainda quem vai para as Olimpíadas, estão os dois ali na disputa. Mas também foi uma prova disputada ali, o masculino, que a gente teve muitos desafios. E a gente também teve o Lã na 96ª colocação, fechando o time de brasileiros na prova masculina. Alguém tem notícias sobre como é que foi a recuperação do Guilherme, do Tombo, como é que ele reagiu na última semana, se ele estava totalmente recuperado? Porque ele andou bem, né? Sim, sim. Ele fez uma recuperação já no dia seguinte. Ele passou, se não me engano, à noite no hospital. Ele teve a liberação lá na... ao Staten, na Alemanha. E no seguinte, já viajou para a República Tcheca. E seguiu, normalmente, o processo com algumas dores e tal. Mas ele estava, durante a semana, em relação à parte física, tudo ok com ele, nesse sentido. Então, foi para a prova. Lógico, fica algumas coisas assim, em relação ao Tombo, ocidente e tal. Porém, sem muitos danos físicos, assim, em relação à performance dele lá dentro. Eu acho que... Eu acho que... Bom, eu vou começar pela ordem aqui. Falar do primeiro do Henrique. A Vincenio é um cara que, pô, a gente meio que se acostumou a ver ele andar na frente, né? Ele fez boas provas na frente. Sempre, pelo menos, no top 10, desde 2019, né? E, bom, eu acho que no short track ele fez uma... Ele estava bem, mas talvez teve algumas movimentações ali que não foram acertadas. Não sei, é difícil você julgar de fora, né? Mas você vê que teve... Duas acelerações, por exemplo, foram marcantes. Uma do meio para o final e uma bem no final, que ele tentou fechar o gap, mas você vê que, na hora que ele entrou no single, ele já começou a pagar o preço. Você vê que ele sobe muito forte quando ele entra na trilha, você já vê que a cadência cai, que ele começa a sobrar e acaba em 13º. Mas ainda que o short track, por ser uma prova muito intensa, que o pelotão não quebra muito, o 13º ali, entre os 40, garante a segunda fila. Ele tinha muita gente que queria esse resultado. Então, é uma prova muito mais estratégica. Então, eu acreditei... Eu acreditava nele ainda para o XCO, mas também tem somado a isso o Barro, né? A gente sabe que ele é um cara que melhorou muito a pilotagem dele nos últimos anos, mas ele deixa, na minha impressão pelo menos, ele fala isso abertamente, que ainda pilotar no Barro é dificultoso para ele, é um desafio, né? Então, eu acredito que tenha faltado um pouco de perna, porque para o cara que anda... Ele nem apareceu ali, né? Logo na largada, ele já ficou para trás, mas eu acredito que tem todo um contexto ali de Barro, o resultado na short track, enfim... É, ele não ter aparecido ali na frente me chamou a atenção também, porque ele é esse cara que gosta de aparecer, que gosta de tentar controlar o grupo, mas não chegou ali. até mesmo na largada ali, você vê ele caindo muitas posições precocemente, então tem algo ali que talvez não esteja na ponta dos cascos ainda, e é hora, tem tempo agora para lapidar e sem desculpas. Exatamente, é o que o Danilo falou, a gente acostuma, né? Com o Henrique, a gente já fica procurando desde a largada, bom, cadê ele, né? Ele sempre largando na ponta e tal. E como está sendo uma quebra de paradigma para a gente, uma tia Van Der Pooh, a gente estava acostumado, mas a gente não estava... A gente já estava começando a ficar mais acostumado, né? Agora um Pidcock fazendo isso, a gente falou, nossa, mas espera aí, uma tia Van Der Pooh era um monstro, era o cara, era isso e tal, e de repente chega outro, a gente perde a referência, a gente vai chamar ele do quê agora? Então é... Não sei se é uma questão estratégica ou não, mas dessa vez que ele ficou um pouco atrás, que normalmente, assim, o que a gente muito escuta, é ver, né? Eu vejo em posts, em alguns outros youtubers falando sobre, às vezes, ele avança, avança demais na largada, daquele controlar e tal, e dessa vez, quando ele fica, aí no caso, dá a impressão, bom, será que ele está controlando, não está? E dessa vez, sobrou um pouco mais. Realmente, seria ele para falar se é alguma coisa da prova, física, a questão da lama mesmo, que ele tem essa dificuldade, e... Mas eu não vejo nem como falar nada sobre estratégias, assim, se ele encaixou, encaixou, dá a impressão mesmo é que não houve encaixe no todo, no final de semana, assim, mas vamos aguardar o relato dele nessa parte, a gente torceu, mas espero que isso não seja uma constância, que volte, né, que a gente quer ver aí a medalha na Olimpíada, então, com tranquilidade, com foco, e vamos aguardar isso aí. E foi nessa mesma pista que ele ganhou ano passado, não foi? Foi, exatamente. A pista estava seca, né, se eu não me engano, estava seca. Quando ele ganhou, sim. Sim, sim. Essa questão de ter chovido também a semana inteira e ter mudado o clima no dia da prova fez com que muitas estratégias ali de pneu, de tudo, fosse bem assim, no feeling, né? Short track, se eu não me engano, falou do pneu do Avancine logo na largada, que ele estava com o pneu mais fino, e aí eu dava pra ver mesmo que o pneu dele era bem mais fino. O Cadeira, acho que falou isso na largada. Olha, dá pra ver que ele está usando um pneu lá, se a palavra que ele falou que era mais fino e tal, e foi o único, sim, também do restante. Mas a galera tem usado pneus mais finos no short track, e a marca que patrocina a Cannondale, né, a Chualbo, ela tem um pneu bem característico, que ele é fininho e cravos muito baixos, apenas cravos nas laterais pra auxiliar na curva, mas ela tem um pneu dessa forma, e eu acho que os atletas estão, sim, utilizando os atletas que têm a disponibilidade de usar qualquer marca, ou são patrocinados por essa, de estar utilizando um pneu desse, principalmente por short track, que tem uma prova mais veloz e precisa de rolagem. Agora, a questão da prova de XCO, que exige mais tração em alguns momentos, rolagem em outros, é mais complexo, que aí vai, não é só tração e rolagem que a gente vai precisar olhar, você precisa de tração, mas você vai ganhar tempo no ponto de tração, você precisa de rolagem, mas você vai realmente aplicar potência ali para rolar melhor e ganhar tempo ali? E aí vem uma análise mais criteriosa de saber. Essa mudança de setup que a Ana citou não é nítida, tem isso que o Thales falou, troca pneu, realmente troca. Uma coisa curiosa que eu sei é que muitos atletas trocam a roda. Hoje em dia, a gente tem rodas com talão interno até 30 milímetros, 28, que deixam o pneu mais largo, que você consegue usar mais murcho, consegue entrar na curva melhor e quando está barro, como você usa o pneu mais estreito, você troca a roda para uma roda de talão mais estreita também. Então, tem bastante coisa, realmente não é nítido o que eles realmente estão fazendo. A gente está no meio, sabe, o que parece ser mais interessante, algumas coisas, mas tudo, pô, seria uma coisa legal para a galera contar mesmo. Eu gostaria muito assim de saber e entender, aí é uma coisa mais fácil, é a escolha das coroas, porque uma prova como essa que tem alguns momentos ali, de empurrar a bicicleta, acho legal entender o porquê que um atleta talvez escolheu uma coroa menor para tentar subir pedalando e outro não. Por exemplo, o Pidcock, a gente conseguiu ver ele pedalando, sentado em vários momentos, já o Vanderpool, muitas vezes, ele pulava da bicicleta, assim, antes nem chegava na subida. É, com certeza. Bom, cena para os próximos capítulos, né? Vamos seguir o bairro aqui, falar dos outros brasileiros, eu acredito que foram provas boas, mas a gente já viu eles mesmo entregando mais, foi uma prova comum, digamos, mas o Guilherme ano passado fez P47, num ano também tão conturbado quanto, o Cocuzi, semana passada fez 35, né? Então, mas a gente vai ver que na hora que a gente for falar do resultado geral, foi uma prova conturbada no todo, né? O cara que ganhou a etapa semana passada, nessa etapa fez 20 e alguma coisa, a gente viu o Avancini em 23, então foi uma etapa diferente, mas no geral, acho que foram bons resultados, bom resultado para o Lã também, que está, pô, meteu a cara na elite agora, e um menino que eu acho que tem o talento, tem o dom ali para subir, deixar a gente bastante feliz. Sim, sobre os brasileiros, concordo isso com o Danilo trouxe, e tem muito também, né Danilo, a questão da pressão, a gente não sabe como vai ficar essa questão da vaga ou não, e dois grandes atletas, como o Guilherme e o Cocuzi, queira ou não, fica uma pressão muito grande, não que eu falo assim, a mídia e tal, mas foram provas decisivas nesse ponto, e como você disse, toda essa variação pela prova como foi hoje, questão de quem ganhou ou ficou lá para o vigésimo tanto, eles caíram um pouco mais, o interessante, uma coisa que eu sempre acompanho pós-provas são alguns relatos dos próprios atletas, e você percebe assim que uma prova como essa, muitos atletas trazem uma questão de uma frustração, de um desabafo, de uma dor, você vê no texto lá, então é um tipo de prova tão intenso e machuca muito psicologicamente o atleta quando ele não consegue tal resultado, e muito disso já acontece dentro da prova, que ele está naquela dificuldade para recuperar daquele estresse, daquela intensidade, então você observa muito isso, e esses dois, são dois grandes atletas, o Gui e o Cocuzi, imagina para os dois disputando uma vaga olímpica, nesse contexto e tal, então é uma coisa que a gente coloca no cenário ali de análise, tanto da prova deles, dos resultados e tal. Ao mesmo tempo que teve toda essa variação, se a gente for parar para pensar, o Pitcock pegou o primeiro lugar desde a segunda volta, o Vanderpool já se posicionou no segundo desde a segunda volta, o Flukiger entrou no terceiro, estava disputando com o Sink, na terceira volta, pegou a terceira colocação e ficou ali, e aí depois a gente teve o Sink ali pegando o quarto lugar, e aí a gente teve o Hatterley, o Sarro e o Nino disputando ali as outras três posições, então assim, desde o início a gente teve uma estabilização, né, ao contrário do que foi na outra prova que a gente teve muita variação dos primeiros lugares, nessa prova já teve uma estabilização muito grande, e aí a gente pega uma invencibilidade, assim, uma potência incrível do Pidcock e do Vanderpool, ambos muito jovens, ambos, assim, outra geração. Bom, Nia, nesse aspecto, né, você falou mais ou menos aí o top, as disputas, mas Gu, qual realmente foi o top 5 masculino no cross-country olímpico e no short track? No short track masculino a gente teve de top 5, né, Vanderpool em primeiro, depois o Pidcock, e pra falar, né, foi uma chegada ali disputadíssima, né, quem viu a prova sentiu aquela emoção final ali. Depois a gente teve o francês Jordan Sarrault, depois a França novamente na quarta colocação com o Vitor Koretsky e, fechando na quinta colocação, Maximilian Brandt. acho que o short track foi uma prova muito legal, né, ali, pela minha percepção, ali na quinta volta, talvez, o Vanderpool tomou a red ali, o Pidcock foi atrás, mas eles botaram potência na bike ali, deixaram a galera pra trás, e aí a gente teve esse resultado de top 5. Quando chegou no XCO, as posições do primeiro e segundo lugar o primeiro e segundo lugar se inverteram, né, a gente teve como primeiro colocado o Pidcock, depois o Vanderpool em segundo lugar. É, uma excelente disputa ali entre os atletas multidisciplinares da bicicleta. a gente viu uma disputa bonita no short track entre o Pidcock e o Mathieu Vanderpool e mais uma vez ali no XCO a mesma disputa. tem algumas coisas a olhar, né, a forma como os atletas se comportam, principalmente o Pidcock e o Vanderpool, porque o Pidcock perdeu a prova na sexta e relatou a minha marcha não entrou. Lembrando, ele correu com a bicicleta trocada, parece que é a bike de treino dele na sexta e, bom, a ciência faz parte do processo e o já o Mathieu Vanderpool apenas ele é mais curto, assim, vamos dizer, com relação a aos as questões que ele sempre comenta que foi, foi uma boa disputa. Mas eu acho interessante a disputa dos dois, visto que eles disputam no ciclocross, tá vindo uma disputa e parece que boa pra cenas de novas provas clássicas, né, parece que 2022 vai ser um ano de clássicas bem diferente e vai ter uma perspectiva legal. eu gostaria muito de ver o Van Aert disputando com esses caras também. É, você percebe que tá vindo uma nova geração, né, o Mathieu Vanderpool, a questão interdisciplinaria, o ciclo cross, a questão de estrada e o mountain bike, mas esse pessoal novo, eu vou falar deve, né, mas deve ter uma estrutura gigante por trás em relação ao desenvolvimento deles, com todos os cuidados possíveis ali. Então, você pega uma Ineos, por exemplo, ela é, só ela sozinha é muito maior que todas as equipes de mountain bike, mas a estrutura que o pessoal tem é uma equipe gigante. E aí, quando um atleta ele entra num cenário de estar vinculado a uma equipe, a um desenvolvimento dentro desse contexto, ele pode sonhar alto, pode sair prática, né, porque ele tá sendo desenvolvido, treinado, e é o que tá vindo, porque a demanda do mountain bike, do ciclismo em geral, aí, em todo, é difícil, é, o que o processo de cada atleta, hoje eu trabalho com um atleta de mountain bike, eu só tô falando do mountain bike agora, mas imagino que, certeza, certeza que, tanto do ciclismo, ciclo-close, então, triatron, o desenvolvimento é muito complexo, o controle de variáveis pra esse atleta ali estar executando dentro de uma prova como hoje, por exemplo, então você, imagina, 140, falando masculino, não sei quantos largaram no feminino, mas é masculino, 140 atletas ali entrando, cada um dentro do seu processo, seu desenvolvimento, como controlar todas aquelas variáveis possíveis ali, possíveis de disputa, raízes pra todo lado, barro, aquela tensão constante, então, quanto mais um atleta, não é só questão psicológica, não, é no todo, ele tem uma estrutura por trás dele, ali, a probabilidade da entrega do resultado na prova, ela é muito maior, o resultado positivo, então, quem tá vindo com essa estrutura, eu vejo que tá dando um salto muito grande em relação aos outros, e eu vou te falar, é o que tá vindo por aí, é, é, parece, eu não tinha pensado nisso, tô pensando nisso, agora vou arriscar a falar, às vezes o que tá mudando é em volta do atleta, e não somente no atleta, o atleta tá pegando o gancho disso aí, entendeu? Eu tento concordar com o Del, e, bom, realmente eu acho que o caminho certo pra gente falar dessa prova é falar desses meninos aí que não são do mountain bike, só na entrelinhas, né, na realidade eles são, mas, é, eles mudaram, a perspectiva da prova ali parece ter sido um pouco diferente, quando a prova é no barro, acontece mesmo de o grupo quebrar, os outros ficarem mais distantes, mas a gente viu ali o Pitco colocando um minuto no Vanderpool, que é um dos maiores gaps já colocados, acho que a Red Bull trouxe aqui o quinto maior gap, o maior gap nessa pista, entre o primeiro e o segundo colocado, mas, bom, falando deles, né, do Vanderpool, do Pitco, eu acho que, não, a questão não é só interdisciplinaridade, porque a gente não tá vendo atletas de mountain bike interdisciplinares indo pra estrada, é o que o Del trouxe, esses caras que estão nesse contexto do ciclocross, nesse contexto da estrada, nesse contexto de equipe, eu não consigo especular o que realmente é, se, ou se é, provavelmente, na verdade, seja um conjunto de fatores, que envolve estrutura, envolve treino, envolve trabalho multidisciplinar, envolve muita coisa, e que deixam eles num patamar acima, mas, seria um tapa na cara pensar que um cara com essas condições, que só corresse mountain bike, não seria melhor que eles, e o cara transitando é o melhor, entendeu, por isso que pra mim não é o fato, tem alguma coisa diferente nesses caras. Mountain bike tá mudando, pô, Pitcock acabou de sair da sub, no feminino eu vou dar spoiler, já que a Ana pode dar spoiler, eu posso dar também, Luana Leconte ganhou as duas etapas, dois atletas saídos da sub-23, até quando será que a sub-23 vai existir da maneira que ela existe? Porque tão apertando pra ela não existir mais, né? Atletas subindo antes já estavam existindo, a gente viu, acho que Samuel Gaze subiu um ano antes, tem atletas subindo, aí os caras sobem e começam a ganhar já, parece que não faz mais sentido você ter uma categoria de base entre a júnior e a elite. Isso faz sentido, sim, o que você tá falando, colocar, por exemplo, uma categoria, comecei a competir em 92, 93, a júnior era de 15 a 19, depois da elite. É, talvez seja uma boa ideia, mas também tem que levar em consideração o desenvolvimento, né? Porque a gente tá falando de um atleta, dois atletas por ano ali e tem que pegar o gap disso. A UCI permite isso, o atleta sub-23 subir, só que não sei ao certo 100% o regulamento, mas parece que ele tem que figurar um ano ali na sub-23 e se ele conseguir determinados resultados, ele pode subir no próximo ano. É, eu vejo muito uma questão, quando eu falo a questão de estrutura, é interessante essa discussão que a gente tá tendo aqui, porque, essa questão da categoria, Será que vai ter a sub-23 ainda e tal? Faz total sentido não ter mais, na minha opinião, e eu vou explicar o porquê. Se você contrata um atleta, o pessoal pensa em resultado, e o resultado dentro da pista é retorno. Então, se você, um Ainius, coloca um investimento, por exemplo, o caso aqui, do Pidcock, se tem um investimento em cima dele, em relação ao desenvolvimento, é óbvio que uma marca, uma empresa, ela vai querer um retorno o quanto antes, no sentido, então, ela programa um desenvolvimento para isso acontecer. E, de repente, se o esporte, ele tá crescendo dessa forma, é natural que, como um nicho de negócio, isso aconteça. E aí, vai ter mais resultados quem tiver mais a estrutura a seu favor. e vai ser, não quero fazer essa comparação, mas vai ser muito parecido com o futebol. Quem tem mais dinheiro, os times grandes e pequenos, vai ser muito similar a isso. Porque, isso não são distritos. Onde que a gente não pode excluir isso do contexto. Eu sei que a gente já está focado, estamos focados no desenvolvimento do atleta, mas, se você não estrutura o atleta, por exemplo, para pensar na carreira dele, ele não vai entregar resultado. E, mesma coisa, se uma marca contrata uma atleta. Vamos pegar um exemplo. Eu não sei como que é a equipe do Malacarne e tal, mas, o mínimo que pode oferecer para ela é uma visão fora da bike, é uma visão de desenvolvimento como pessoa, como profissional, e aí, ele tem as oportunidades tanto lá dentro como em outros lugares. Aí, sim, ele vai entregar grandes resultados. Então, olha, foi interessante vocês trazerem isso, porque eu não tinha pensado nessa questão, que há uma possibilidade mesmo disso acontecer. Não estou falando que vai acontecer ano que vem, eu não iria estranhar se não tivesse, se caso isso acontecesse mesmo. Acho que, em resumo, nós estamos passando por um momento de transição muito importante, né? Tem essa questão das e-bikes ganhando cada vez mais visibilidade, cada vez mais conquistando o seu espaço, essa questão das equipes, querendo ou não, a gente ter equipes grandes disputando motobike, faz com que todo o resto se mexa, né? Então, talvez um crescimento das equipes de motobike mesmo. uma coisa só que eu queria deixar claro, para o pessoal que está escutando, acho que para a gente isso está claro, quando fala que não tem grandes equipes, existem grandes equipes no motobike. Porém, isso é exceção, isso é, porque é a equipe do Nino, é a equipe que o Vansini hoje está, as equipes das grandes fábricas são grandes equipes, mas ainda assim, a impressão que eu tenho, acho que a crítica que a galera tenha, é que isso não chega mesmo assim nem aos pés ou nem, não dá para comparar diretamente com uma Ineos, com uma equipe de Tour de France e isso correlaciona diretamente com o que o Dal trouxe, é ali que roda dinheiro, o ciclo de estrada diferente do motobike é um esporte onde roda muito mais grana. No feminino a gente teve também em primeiro e segundo, a primeira e a segunda colocada em uma disputa acirrada entre o short track e o XCO, então no XCO a gente teve em primeiro lugar a Luana Leconte, em segundo a Halley Batten, em terceiro a Rebecca McConnell, em quarto a Pauline Prevote e aí é legal a gente trazer a informação de que no short track ela caiu, teve uma queda eu acho que ela chegou a ser hospitalizada para ver se estava tudo ok mas se recuperou e aí no XCO ela já mostrou para que ela pedala e conquistou a quarta colocação e fechando o top 5 a gente teve a Ivy Richards exato a Luana Leconte é a terceira vitória dela esse ano no XCO teve uma prova que ela venceu o seu menino na Itália da mesma forma ela sai ela coloca o ritmo dela até uma hora teve uma disputa ali com a com a Betten né e aí a Luana Leconte ela coloca aquele ritmo e mantém até o final é interessante se você observar o Pidcock fez isso com determinada intensidade e ela fez de uma forma bem controlada e venceu a prova e a outra a Heller também do 23 está vindo já acabou de discutir isso a Pauline sensacional essa recuperação dela a mãe como a gente fala se o pai está ela é a mãe que está mas me chamou atenção duas atletas a Rebeca McConnell a consistência dela de estar chegando ali no pódio nos últimos anos vem acontecendo e eu não ficaria surpreso se ela surpreendesse a gente nas Olimpíadas no Mundial por exemplo e quando eu falo de torcedor eu estou torcendo muito para ela a consistência dela subindo a linha entendeu ficando acima e se vocês me permitem falei agora há pouco aquela questão dos postes dos atletas eu percebo a Kate Courtney até a Vivi comentou isso na transmissão sobre a forma como ela está se comportando no sentido da impressão que a Kate passa uma certa euforia uma certa ansiedade não estou falando que ela tem ansiedade uma certa ansiedade em relação à entrega de resultados e eu fico pensando que tipo de autocobrança ela está tendo de pressão que ela está tendo e ela não consegue não está conseguindo o resultado no qual ela verbaliza muito isso então eu vejo que ela deve estar passando por uma questão de ou cobrança ou autocobrança muito forte e aí você coloca um contexto ali uma lua na Leconte totalmente focada controlada em toda sua pedalada sua estratégia seu foco fica muito difícil então é outra quebra de paradigma que eu vou tendo masculino e tendo feminino e é fantástico eu adorei a prova de hoje a disputa entre elas e eu vejo que a gente pode ter surpresas ainda mais do que o masculino eu ia a primeira coisa que eu ia destacar era realmente essa coisa da Rebeca McConnell ela não é outra tão jovem e bem legal ela ali na frente a prova da lua na Leconte não tem muito o que comentar falar a verdade largou pôs na frente abriu um pouquinho e esse pouquinho foi aumentando até o fim é a relay batting vem forte aí veio parece que para ficar mesmo quanto a Prevô bem legal ela está no top 5 ela apostou não sou muito bom no francês mas tentei traduzir usando o tradutor ali que ela estava bem não sei o que mas que ela ia largar com um olho e meio alguma coisa assim porque você viu que inchou então ela não devia dar 100% mas bom acho que foi uma prova mais parada um pouco para a gente que está assistindo que só viu top 3 top 5 que as atletas espaçaram e pau e quanto a Kate também esperava que ela fosse pô ela está bem não está mal deixar claro isso mas que ela fosse figurar na frente mas tem uma coisa ela é da equipe do Nino ela é tipo por mais que o Nino não esteja figurando ela está na equipe do melhor do mundo e ela aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Luane se eu não estou enganado das memórias mas ela subiu e ganhou muita coisa daí chega um chega um momento que é difícil é muito mais difícil a galera fala se está lá em cima você continuar motivado continuar querendo crescer e o que você vindo de baixo quando você tem para onde olhar eu quero estar lá agora o momento que você já está ali da onde que então acho que coisas assim podem estar envolvidas perfeito Danilo na verdade no primeiro ano dela de elite ela já foi campeã mundial pois é Danilo você falou de uma coisa da prova das meninas ter sido parada mas eu gostei de algumas disputas ali de entender a dinâmica delas quanto a técnica para para pedalar porque o percurso a pista estava uma característica muito mais difícil estava muito mais molhada do que o momento que os homens foram correr e aí foi legal ver as estratégias de cada piloto ali eu vou entrar mais ou tentar pedalar não eu vou sair logo de cara pular da bike sair correndo foi legal um momento acho que teve a Pauline junto com a McConnell disputando isso se não me engano terceiro e quarta colocação bem disputado ali no início da prova mas até se espaçarem de verdade o calendário 2020 o CI começa no Brasil com a Taça Brasil na pista do Brasil Raid em Amparo na cidade do Del vizinho aqui a pista é um quilômetro de casa a pista mais dura do Brasil vem me conferir eu não estou brincando então é isso bem amigos do Motão Bike vamos fechando por aqui a gente vai ter um tempinho de pausa até a próxima etapa a terceira etapa vai acontecer lá na Áustria dos dias 11 a 13 de junho então mês que vem a gente tem quase um mês até lá então vamos deixar o bolão suspenso porque é muito tempo a gente não foi muito bem na primeira a gente vai aprimorar e aí pro ano que vem a gente começa a pensar dar certo mas é isso moçada vamos continuar torcendo aí pelos brasileiros vamos continuar acompanhando esse mundo da Motão Bike e tem muita coisa acontecendo aí diariamente e é isso até a próxima e vem de roda o podcast mais serelépe do ciclismo brasileiro a gente vai ficar eu não sei